Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o DMGamer. Bom galera, tô trazendo mais um vídeo aqui no canal, começando no Clash Royale. Então galera, eu vou entrar aqui na minha conta aqui. Pera aí, viu? Eu vou conectar aqui na Google Play. Espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí. Bom galera, eu voltei aqui. Eu tô gravando aqui no celular agora, a tela do celular. E você estará vendo aí, né? E agora eu vou... E você... Bom, o deck aqui tá muito simples, o deck. O deck do começo aí do jogo. Então bora lá, né? Vou entrar aqui na batalha aqui. E tá demorando a carregar, como sempre, o jogo. Vamos aqui. Pera aí, eu boto o saldo aqui. Começou bugado, porque demorou a entrar. Galera, se você tiver gostando aí, deixa o like aí. Pra ajudar o canal. No começo assim é fácil, né? Mas vamos ver aí, né? Como é que vai entrar aí o jogo. E se você tiver gostando da ideia, já deixa o teu like aí, pra ajudar. Fortalecer o canal. Eu vou jogar isso aqui. Ai. Pera aí. Galera, quando eu ficar calado assim, é porque eu tô concentrado. Tô concentrado, né? Por três coroça. Foi muito fácil. Isso aqui foi muito fácil. E vamos para a última batalha aqui do... A última batalha aqui tá do vídeo, né? O vídeo vai ser um pouco curto. E... Pera aí, né? Galera, essa é a primeira... O primeiro vídeo que eu faço com o Facecam. O vídeo de... O Clash Vaial, né? É o primeiro vídeo com o Facecam, né? E no começo não é tão difícil assim no começo. Lembre-se, se estiver gostando dessa série, já deixa teu like aí, pra ajudar. E é nóis aí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Já levamos uma coroa aqui. Já levamos uma coroa. E vamos levar a terceira. É fácil, ó. Aqui, ó. É fácil demais. Ainda não levamos. Levemos. É, levamos três coroas. Bom, galera. A gente vai só mais uma vez... A gente vai só mais uma vez e... Eu paro, tá? De gravar aí. Vamos completar uma hora da coroa, né? Vamos ver aqui. Eu fico olhando assim pra ver se tá gravando, né? Porque... Primeiro vídeo a pessoa fica agoniada. E ele já acabou com o meu combo. Ele tem um... Caramba! Eu me lasquei literalmente agora. Vai! Agora eu tô concentrado aqui, né? Esse gigante dele vai morrer no instante, né? Nível 2. E agora eu vou... Vou jogar aqui meu gigante aqui. Agora eu vou levar a torre dele. E agora eu vou levar a torre dele. e é certo ele tem flecha ele vai alterar com a flecha eu sabia já que vai alterar isso aí é que merda velho bate aí gigante ligada batendo o gigante está batendo e é que merda velho essa eu tô conseguindo ganhar do nível 4 eu espero que vocês tenham gostado falou 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 legal falou falou falou